Vem aprender com o Bazar Horizonte a fazer esse lindo sapinho para aplicação. Estou utilizando o fio Amigo Love das Linhas Correntes, vou deixar a numeração na legenda, com agulha 2mm. Inicio meu projeto com o anel mágico, subindo duas correntinhas, e dentro do anel mágico, eu vou trabalhar oito pontos baixos. Fecho o anel mágico, e a segunda carreira, eu vou trabalhar toda em aumento, tá? Vou fazer oito aumentos. E agora, eu vou começar a trabalhar sequências de aumento. Então, eu vou fazer um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento, e uma carreira reta de ponto baixo. Faço dois pontos baixíssimo, e arremato meu fio. Para o olhinho, você vai precisar fazer doze pontos altos no anel mágico. E com o olhinho número sete, você coloca dentro da primeira parte do olhinho branco, e vai colocar na segunda carreira da cabeça do nosso bichinho. Agora, eu aqueço, e aperto, e agora eu vou colocar o outro olhinho na mesma posição. Para as bochechas, serão seis pontos no anel mágico. E com a cola instantânea, eu vou colocar uma em cada lado do olhinho. E com o fio preto, eu vou fazer o bordado na segunda carreira, com cinco pontos de distância, tá? Fazendo essa linha. Dou o nozinho de acabamento, corto, e com um pedacinho de feltro, eu vou colar para dar o acabamento aqui na parte de trás. E já está prontinho o nosso aplique de sapinho. Gostou? Deixe um comentário bem legal. Tchau!